Sai do chão! Eu tenho um gesto exato, não sei como devo andar Aprendi nos filmes pra onde usar Um certo ar cruel de quem sabe o que quer Tenho tudo planejado pra te impressionar Luz do fim de tarde, meu rosto encontra luz Não posso compreender, não faz nenhum defeito A minha aparição será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão Não tenho um passo, alguém me vê, nada acontece Não sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe Mas onde foi que eu irei? Aí me encontro a fórmula do amor Aí me encontro a fórmula do amor Aí me encontro a fórmula, a fórmula do amor Eu tenho uma pose exata pra me fotografar Aprendi nos livros pra onde usar Um certo ar cruel de quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado pra te conquistar Tenho um bom papo e sei até dançar Não posso compreender, não faz nenhum defeito A minha aparição será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão Eu jogo o charme a alguém me vê, nada acontece Não sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe Mas onde foi que eu errei? Vai, vai, vai! Aí me encontro a fórmula do amor Aí me encontro a fórmula do amor Aí me encontro, yeah A fórmula, a fórmula do amor Ainda encontro 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 a fórmula do amor Transcrição e Legendas Pedro Negri